Música Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é o grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas erguias e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, 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 cruzeiro